Uma boa alimentação. Coma frutas, legumes e verduras. Na teoria, tudo certo. Mas na prática, um homem traz os alimentos da merenda. A comida veio neste caminhão, exposta ao sol e sem refrigeração. Nas embalagens, não há nome do fabricante nem data de validade. A merenda é para esta escola estadual de Novo Gama, Goiás, de 95 mil habitantes, a 40 quilômetros de Brasília. São cerca de 1.500 alunos. É o lanche só de uma escola. Um dia desse nós achamos uma barata dentro do lanche. Na cozinha da escola, achamos três gatos, andando de um lado para o outro. Este é só um, entre os vários péssimos exemplos que o Fantástico encontrou durante um mês de investigação jornalística. São dezenas de flagrantes de descaso. Arroz cheio de bicho já. Não tem nada para comer? Não. E aí, como que faz? Fica sem. Quinta-feira, 7 de abril. Natal registra agora 31 graus. E essa escola aqui não tem água. As crianças têm que trazer de casa. E esse não é o único problema. São três da tarde. Por que vocês estão saindo mais cedo? Porque está para frilhança. Não tem merenda? Não. Foram apenas duas horas de aula. Uma situação que se repete em outras escolas municipais de Natal. Nos sentimos obrigados a diminuir o horário pelo fato de muitos passarem mal, com dor no estômago e até mesmo desmaiar. Nesse colégio há 400 alunos. Aqui a cozinha está completamente vazia. A gente percebe que o fogão não é usado há muito tempo, nem as panelas. No depósito, milho vencido. Nove pacotes, todos vencidos. Isso é um descaso com os pais, com as crianças. Nós estamos com uma logística montada para a normalização completa em todas as escolas da rede. Nossa equipe visitou mais de 50 escolas públicas, estaduais e municipais, de cinco estados. São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. Sempre nos apresentamos como jornalistas. Em Taparica, cidade turística baiana, fomos a duas escolas municipais. Tem merenda aí? Quase não. Não, mas só tem farinha. Farinha não, é só açúcar mesmo. Desde o início do ano, a geladeira dessa escola está assim, vazia. De barriga vazia, Marcelino, 11 anos, aluno do sexto ano, volta para casa onde mora com a irmã e a mãe. O pai morreu. Desempregada, a mãe conta que não é todo dia que a família consegue comer. Sabe onde ela pode? Um criatura lá embaixo, aí eu comprei um negócio de um peixe, um feijão. Tem que dar o jeito, né? Correr atrás. Com essa falta de merenda, automaticamente, eles não vêm. Há uma evasão. Vamos atrás de explicações. Que hora que o prefeito volta? Não tem que ter que falar mais. Eu vou encerrar o expediente. Encerrar o expediente? 14 horas. 14 horas. Ligamos todos os dias desta semana para a prefeitura de Taparica. Deixamos vários recados, mas ninguém retornou. Este ano, o Ministério da Educação vai repassar mais de 3 bilhões de reais a governos estaduais e prefeituras para a compra de merenda. O objetivo é beneficiar 45 milhões de estudantes. A Controladoria Geral da União ajuda a fiscalizar como o dinheiro é gasto. Nós temos visto problemas na área de licitação e problemas também no recebimento, na armazenagem e no preparo da merenda. Fotos tiradas pelos fiscais da Controladoria são a prova do descaso. Em São Bento do Tocantins, por exemplo, foi encontrado um sapo ao lado da comida. Em Branquinha, Alagoas, não havia água potável no colégio. E no armário da merenda, um foco de baratas. Nós temos encontrado coisas absurdas de armazenamento em banheiro, armazenamento em condições sem ventilação. Agora, nossa equipe está em Nazaré, Bahia. As refeições dos mais de 4 mil alunos da cidade saem desta cozinha da prefeitura. Segundo esta funcionária, as crianças comem biscoito de má qualidade por pressão do fornecedor dos alimentos. Aí eu falei, ó, a gente não vai me fazer isso, então não ia ter merenda. Ficou assim, eu fui pressionada a receber. Que impressionante. O fornecedor vira licitação. Está entregando para as crianças no mesmo jeito. Mas está com a mercadoria aí, né, parada. Agora, esse biscoito tem algum problema? Ele não tem favor agradável, entendeu? Depois de saber que o Fantástico preparava esta reportagem, a prefeitura de Nazaré informou que o contrato com o fornecedor foi cancelado. E que a nutricionista pediu demissão. E o que dizer quando a merenda está assim, toda estragada? Olha a situação do arroz. A data de validade está ok. O problema é a forma como é armazenado. Como tem um local adequado, tudo vai estragando. Esta escola municipal fica em Veracruz, cidade baiana, de 37 mil habitantes, na ilha de Itaparica. Tem 17 alunos. Olha, a merenda é feita nesse local, bem apertado. O estoque também fica aqui. O fogão. E bem ao lado fica o banheiro. Encontramos comida vencida e mofada. Olha a situação desse macarrão. Olha, bicho. Isso não representa a realidade do município na gestão da merenda escolar, nem na gestão da educação de um modo geral. E não vai acontecer mais? De maneira nenhuma. O MEC determina o que deve ter no prato dos estudantes. A merenda precisa suprir, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais diárias. E ter, pelo menos, três porções de frutas e hortaliças por semana. Doces e alimentos enlatados, semiprontos e embutidos podem ser oferecidos, mas com moderação. Exemplo de embutido é a salsicha, muito comum nos colégios por onde passamos. Este é o cardápio do mês desta escola municipal em Novo Gama, Goiás. Tem salada, saleta de legumes, filé de peixe ao porno, lasanha. Mas, segundo os funcionários, isso é só no papel. O cardápio é chique de uma prática no momento. Fantasioso. É só para ganhar a velha. E quando o arroz está cheio de insetos. A recomendação é ir para o lixo. Mas não nesta escola goiana. Eu mostrei para a nutricionista e tudo, e ela colocou para não colocar no sol. Porque a gente vai ficar no carro e sai. A Secretaria de Educação de Novo Gama informou que não permite a distribuição de merenda com irregularidade. Negou que o cardápio seja fantasioso, alegando que a merenda muda conforme os alimentos em estoque. Chegamos agora a uma escola municipal de Santa Terezinha, Bahia. Este daqui é charque, que não tem data de validade, nem quando foi embalado. A tubulação de esgoto passa pela cozinha. Entre os sacos de comida, muitas formigas. Novembro passado, na Bahia, a Polícia Federal prendeu sete prefeitos. Entre as acusações, desviar verbas federais e favorecer uma empresa distribuidora de merenda, que superfaturava preços e não entregava comida. Entre os políticos presos, estava o prefeito de Santa Terezinha, Aguinaldo Andrade. Ele ficou dois dias na cadeia e continua no cargo. A nutricionista da prefeitura reconhece que a merenda não supra as necessidades nutricionais, mas alega que os ingredientes, mesmo insuficientes, são de boa qualidade. Diz que as embalagens são lavadas e que por isso as etiquetas com a validade e a fabricação caem. Na nota, há uma foto mostrando como o município diz ter resolvido o problema do esgoto na cozinha. Sobre as formigas, a nutricionista alega que os funcionários são orientados a limpar a dispensa uma vez por semana. Uma das explicações para tantos problemas nas merendas é a corrupção. O Fantástico teve acesso com exclusividade a dois depoimentos que, segundo o Ministério Público, ajudam a entender o caminho das fraudes. Não vamos mostrar o rosto das pessoas porque a investigação ainda está em andamento. As testemunhas dizem que têm medo de morrer, que estão sendo ameaçadas. Este é Genivaldo Santos, ex-sócio da Verdurama, empresa paulista do ramo de refeições prontas. Essa é a chamada merenda terceirizada, quando a cidade contrata uma empresa e paga para que ela fique responsável pela alimentação dos alunos. Genivaldo, que esteve à frente da Verdurama entre 2002 e 2008, foi interrogado em março deste ano por um promotor de São Paulo. Eu tinha a finalidade de pagar algumas propinas em alguns municípios. Qual era a média de profina? Uma média de 10%. Tanto, 70 milhões por ano? De propina. O ex-sócio da Verdurama aceitou contar tudo em troca de uma possível redução da pena. Genivaldo Santos confessa que, durante a gestão dele, as refeições servidas em 28 cidades de 5 estados eram de péssima qualidade. Sempre é um pedaço de ceia, salsicha, ou ovos, ou arroz, ou bolacha. O que consta no contrato, geralmente, não era cumprido. A maioria das vezes, nunca foi cumprido. Em nota, a atual direção da Verdurama diz desconhecer o pagamento de propina. E que, se há algum responsável pelas supostas irregularidades, ele é Genivaldo Santos. Agora, quem fala é uma testemunha-chave de uma investigação contra a prefeitura de Taubaté, no interior paulista. O homem abusa o atual prefeito, Roberto Peixoto, e a primeira-dama, de receber propina de uma empresa de merenda, chamada Sistal. Ele diz que, duas vezes por mês, durante três anos, entregou o dinheiro da corrupção para o casal. Eu servei de mula, né? Certo. Quanto que o senhor calcula que o Roberto Peixoto e o Luciano Peixoto receberam de propina? Uns cinco milhões, que já foram gastos. Então, está montando uma boate em Taubaté agora. A Casa de Chousa é uma das maiores da região e está registrada na Junta Comercial em nome de Anderson da Silva Ferreira, o gerro do prefeito. Vamos também a este sítio. A testemunha do Ministério Público disse em depoimento, e também para a nossa equipe, que o sítio está entre os bens comprados pelo prefeito com dinheiro de propina. Segundo...